Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massacera! Galerinha, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai inverter de fato. Hoje é o pai que tá no toque. Olha lá, ele todo afumado, que eu falei que ele vai gravar, Kevin! Olha como ele vai gravar! Vamos fazer umas perguntas aqui pro Matheus. Ó, agora, hoje o Kevin vai me entrevistar. Então vamos, Matheus. Vai. Você já pegou mulher, Matheus? Já. A primeira menina que eu fiquei era... Primeira vez que eu beijo na boca era mulher. É? Virgindade também com mulher. E quando que você descobriu que você gostava de homem? Ah, quando eu fiquei te olhando assim. Quando eu te... Eu acho que a gente já sabe, Kevin, a gente sabe desde pequeno. Desde criança, né? É, desde criança. Sabe o que eu fazia? Deixa eu te contar. Porque tinha uns moleque da minha escola que eu já vi aqui desde criança, e hoje em dia pode falar que virou gay. É, ninguém vira gay, todo mundo nasce. Só que você tem um tempo que você se descobre assim, que você assume pra você mesmo, pro mundo. Cada um tem um período, entendeu? Eu, quando eu fui tendo assim uns 16, 17, que eu fui me assumindo por mim mesmo. Porque antes, Kevin, a gente acha que a gente foi criado numa sociedade que faz a gente aprender, que ensina a gente que a gente acha que a gente tá errado. Então a gente demora um tempo pra se assumir. Ah. Não é? Não sei. Ué, como eu não sei? Quando o cara fica na escola, vocês vão brincar. Aposto que vocês zoavam com esses meninos, zoavam? Não. Eu nunca tive preconceito não, porque eu achava bullying, eu não gosto de bullying esses bagulhos. Por isso que eu amo o Kevin. Aí a gente contava o que eu fazia na escola. Comprava umas Playboy, tá? Era no novinho, né? Tinha uns 13, 14 anos. Aí colocava a Playboy no meio do meu fichário, da moranguinha. E ia pra aula. Aí eu sentava lá atrás, assim, da escola. Aí eu sentava atrás dos meus amigos, né? Aí eu abria assim a Playboy e falava pros meus amigos. Nossa, que tesão essa menina, né? Aí meus amigos, ué, falava, tô de pau dura, você também tá? Ele falava, tô, eu falava, duvido, deixa eu ver. Aí eles mostravam. Igual você dá uns caô na boneca, eu tava nos meus amigos. Quem foi o primeiro homem que você pegou? Cara, é desconhecido, não tem assim... E você viu o cara e pegou o cara, tio? Não, ele era gay, né? Como, mano? Esse Matheus... Que mais? Pergunta mais, vamos ver. Mais? É... Muito bom de perguntas, mano. Como não? Você é o youtuber agora, apresentador. É? Não posso ser entrevistador? Então, entrevistador. Então vamos, vamos lá, deixa eu ver. Vai. Você tem vontade de casar? Tag. Ter filhos? Tag. Você também tem? Tenho. Tanto que eu acho que... A próxima vez que eu for ter um filho, um homem, eu quero ter com uma mulher da hora, que eu não quero ter só um filho igual, tipo... Minha filha já cresce de pais separados, tá ligado? É ruim. Queria acompanhar. Você quer casar primeiro, então? É, eu quero acompanhar mais dia a dia. Eu quero casar, quero adotar e quero ter filho biológico também. Você adotaria? Você adotaria? Eu adotaria o filho? Lógico, eu já adoto todos os meus filhotes aí, mano. Já, vixi. É. Bagulho já é tudo filho meu. Meus amigos são tudo filho meu. Ha! Ô, você acredita que eu também sou igual o seu? Eu odeio, ó... Não dá pra ficar sozinho, andar sozinho. Eu não gosto de ser sozinho, pai. E a Joyce? Você não tem saudades da Joyce, não? Nem sabe quem é a Joyce. A Joyce não é aquela que fica com a gente? É, passa. Ela é mó legal, cara. É, ela operou. Manda um beijo pra ela na cama. Ela que pega a minazinha lá, né? É, sim. Que eu fiquei tarando ela, né? Manda um beijo pra Joyce na cama. Um beijo, Joyce. Linda. Isso que é foda. Eu falei pra ela que, tipo, se ela estivesse namorando com a mina dela, você podia pular no meio. Aí ela falou que não, né? Que ela não gosta de homem. Mas aí... Isso que é foda. Isso que é foda. Vai, fala mais. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você quer comprar meu carro? Qual? Não. Desde quando eu cheguei nessa casa, o Kevin está tentando vender esse carro. É. Por que você quer vender o carro? Porque eu não quero mais carro, não. Só fica em casa mesmo. Sai daqui mais. Mano, você acredita que eu... Porque eu vou comprar aqueles patinetes. Eu vou comprar aqueles patinetes, tá ligado? Eu tinha... Eu tinha uma Porsche, mano. Porsche da hora. Mas carro perde muito valor. Meu pai que me deu. Pede um carro, perde valor o carro. Meu pai me deu o carro, aí eu não quis mais vender pra ele. Vendeu pro seu pai. Não. Ele me deu o carro. Sim. Aí eu não quis mais, eu vendi pra ele. Ladrão. Era meu, né? Era meu, né? Era seu. Ó. Era meu. Não, não quero comprar o seu carro. Seu pai comprou o carro duas vezes, tá ligado? Agora que ele me entendeu. Agora você vai já abordado? Hã? Na rua? Pelos policiais? Hã? Abordado na rua pelos policiais? Já tomou quadro. Cara, já de... Já perdi a carteira. Motorista? Você também? Você tirou a carteira com 19, tenho a carteira. Tirei com 18. Com 18? Eu sou desabilitado. Mas aí alguém dirige pra ele, né? Ah, é. Ele tem motorista. Ah, mesmo? Bom, o problema é dele. Ô, Kevin, deixa eu te falar uma coisa. Por isso que eu tô vendendo meu carro, Matheus. Que é que eu não quero... Eu não quero carro, eu não quero mais carro. Vou pôr o motorista agora. Vou ficar só de limãozinho. Falando pra cá. Conta aquele dia que você não tinha nada a ver com o rolo. Não precisa falar quem é a menina. Mas eu acho muito engraçada aquela história. Conta. Tem uma amiga nossa incomum, mas eu vou falar quem é. Quem vocês acham que é a menina? Escreve aqui nos comentários. Aí o Kevin foi dormir na casa dela. Quantos anos faz isso? Não, eu dormia lá na casa dela já. Eu tinha brigado com a minha coroa. Aí eu tô lá, mano. Suavão, daqui a pouco passa. Tô escovando... Não tava escovando uns 10, passa. Tinha acabado de tomar banho. Tô aqui no espelho e daqui a pouco logo um brancão fortão. Já entrou na frente do banheiro e já falou. E aí? Aí eu já olhei pra trás e falei, nossa. E aí? E aí? Vai, cara. É a polícia. Algum tipo de roupa norma. De roupa de lacoche, pá. O policial se viu. Olha aí. Eu falei, nossa, mano. Caio, mãe. Só deixa eu cuspir aqui. Já fui, sentei no sofá, passa. Já me algembou, passa. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu sou artista. Não sei nem o que tá acontecendo aqui. E a menina falando, tira a algema dele. Tira a algema dele que ela vai desenrolar. Falei, nossa. Tô no bem alto. Tinha o cabelo azul. Tinha o cabelo azul. Por que que ela fala a polícia nervoso? Não, eu tinha o cabelo azul. Falei, pelo amor de Deus. Meu cabelo é azul, mano. Você acha que eu sou bandido? Se eu fosse bandido, eu não ia pintar de azul. Eu ia tentar ser mais normal. Sou artista, sou artista. Foi foda, mano. Você ficou com medo? Que? Tremendo de medo, pai. Se eu morri de medo, pai. Morri de medo. Você é louco. É, porque nós é artista, né, parceiro? Nós não tem nada a ver com o bagulho. Do nada a ver. Imagina você tá na casa da pessoa assim, ó. Mateus, do nada. Ai, chega. Você não tem nada a ver. Já pensou ter uma parte de droga lá, de arma? Você é louco? Presa. Ninguém ia querer saber dela, não. Todo mundo ia vir aí de mim, filho. Eu ia falar. MC Kevin é preso com puta cheio de droga. E vai sair assim. Eu amo Kevin. Galera, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faço com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia a uma, às cinco e às oito. A uma é sempre reagindo. Cinco e oito é resenha. Cutuca aí. Escreve aqui embaixo. Sei se a mão quer no canal. O que vocês querem ver do Kevin aí no canal. Fala aí. Falaram que falta doze mil ou dez mil aí pra... Até esse vídeo sair já bateu cinco milhões aí. É, né? Você gosta do canal? Gosto, cara. Quais são os vídeos que você já assiste sozinho? Ah, eu fico vendo alguns vídeos meus. Os vídeos do... E de menina? De menina? É. Não assisto muito, não. Dá pouca, não? Dá pouca, não. Não, assisto... É no meu canal. É, eu gosto de ver mais uns nossos. Quando eu... Vai os MC também. É. Tá ligado? É. Porque os outros mesmos não acompanham muito, às vezes. Porque nós é o mundo do funk, né? Qual a música do funk que você mais gosta? Tua. Ah, tem um monte. Qual que foi a primeira que tu estourou? Que explodiu foi Preparar Novinha. Canta aí. Desce rebolando seu popô na minha piroca. Ah, teu popô na minha piroca. Depois foi... Porque eu cantava putaria, tá ligado? Aí depois veio... Novinha que é mamar. Antes eu já te digo. Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto. Aí depois que eu tive minha filha, eu parei de putaria. Parou? É, tá ligado. Aí você canta qual? Eu canto só consciente. Passando a visão pra molecada. E sem ser música tua, uma de MC que você gosta? Uma de MC que eu gosto. Do João. Tem uma do João que eu gosto também pra caralho. Qual? Primeiramente um bom dia. Agradeço a Deus por tudo. Livre o guard dos maloqueiros. Viajando pelo mundo. Um salve pra minha família. Muito obrigado por tudo. Independente das tretas. Amor acima de tudo. Ontem eu era um menino. Hoje eu sou um rapaz. Não sei se eu fui um bom filho. Sei que tô sendo um bom pai. Quem canta, quem canta? João, MC João. João. Já fez hit? É, hit shot. Já fez feat? Você faz bastante feat? Faço com vários. Tem que o Ariel. Verdade. Qual que é o toro do Ariel mesmo? Bota o coração na geladeira. E a pisseirinha com camarote novinha. Tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de ciroque. Ei, bota o coração na geladeira. Essa é boa. Vem cá, Kevin. E por que você sempre quis uma casa assim, grandona? Meu sonho era pra mim. Todo mundo sonha. Acho, né? Passar um dia. Dar um conforto pra sua família, né? Doido. Com a sua coroa mesmo. O mais importante é tipo a minha coroa feliz. É, né? Às vezes nós fazemos um bagulho mais pela nossa família do que mesmo por mim mesmo. Verdade. Só que até porque eu nunca nem pulei na piscina. Vamos fazer um... Você faria um churrasco sábado aqui na minha casa pesada? Como? Chamar o pessoal da hora e fazer uma festa. Tá. Que festa? Não é aquelas festas que você tá acostumado não, né? Não, depende não. Aquelas festas. Você viu uma festa no Rio de Janeiro? Qual? Qual? Você não viu no Instagram não? Vi. Cinquenta mulheres, cara. Só tinha seis caras. Cinquenta mulheres? Mas você deu conta? Na foto que eu postei tinha 22 mulheres. Você deu conta? Não, não peguei todas não, cara. Eu selecionei duas. E não tinha uma bebê que você começou a gostar, não? Não, cara. Você é cheio disso, né? Mano, eu não sei por que. Eu não consigo gostar. Na festinha, né? É, né? Por quê? Ah, sei lá. E eu também já gostei de uma mina aí que me zoou. Eu não consigo gostar mais de nenhum. Que fodeu! Quem? Eu amo a Ribe. A Gabi Ribe? Não, a Ribe também era da hora, hein, cuzão? Ah, eu amo a Ribe. Eu também. Eu gostava dela pra caralho. Eu gosto muito dela. Ela me ajudou pra caralho numa época. Zica, a Gabi. Mil grau. Gabi Mil grau. Um beijo, Gabizinha. Ah, rapaz. É isso, então. Não tem mais nenhuma pergunta pra mim, não? Já deu entrevista? Já era, macho. Isso é mais um cutuque, comenta, compartilha. Cara, todo mundo fala o meu cutuca. Valeu! Compartilha.